Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Daniela, sejam bem-vindos ao canal de cozinha Panela Candela. Nesta vídeo-receita vamos fazer uma gostosa falsa bacalhoada de atum. Uma receita fácil, colorida, variada, saudável, perfeita para um almoço ou janta, super rápida, leve, baixa em calorias e um jeito de desfrutar dos benefícios dos legumes com muito sabor. A lista de ingredientes está aqui embaixo na caixinha de informações. Começamos! Numa frigideira em fogo médio ou alto vamos colocar duas colheres de sopa de azeite, preferivelmente ou óleo. Qualquer um que você tiver em casa. Quando estiver quente vamos adicionar uma cebola grande cortada em juliana ou tirinhas bem fininhas. Três dentes de alho amassados. E já vamos mexendo para fritar. Quando a cebola esteja transparente e murcha já está pronta. Aí desligamos o fogo e reservamos. Numa panela grande em fogo médio ou alto vamos colocar duas colheres de sopa de azeite preferivelmente. Mas se não tiver pode ser qualquer óleo que você tiver ali na sua casa. Quando o azeite estiver quente vamos acrescentar quatro batatas grandes cortadas em rodelas grossas já cozidas previamente em água com sal. E vamos distribuir elas pelo fundo todo da panela até obter uma primeira camada. Seguidamente vamos adicionar a cebola e o alho que deixamos reservado anteriormente. Distribuindo por cima das batatas para ter uma terceira camada. Agora vamos adicionar 500 gramas de atum enlatado. Que seriam umas três latas tamanho médio de atum aproximadamente. Fazendo sempre o mesmo procedimento de colocar como uma camada. Então vamos colocando ele aos poucos. Quando o atum estiver pronto vamos adicionar meio pimentão vermelho. Meio pimentão verde. E meio pimentão amarelo. Todos eles picados em juliana ou tirinhas bem fininhas. Quando estiver pronto incluímos quatro tomates grandes e bem maduros cortados em rodelas finas. E quando estiver pronta essa camada vamos colocar dez vagens aleatoriamente. Assim. Coloca do jeito que você quiser. Eu já vou colocá-las a modo de enfete para o prato ficar bonito. Temperamos com sal ao gosto. Acrescentamos uma xícara de vinho branco seco que você pode substituir por caldo de peixe se preferir. Adicionamos 150 gramas de azeitonas pretas sem caroço, mas verdes podem ser também. Damos uma boa regada com azeite. A quantidade é ao gosto. Acrescentamos o suco de dois limões. Tampamos a panela, colocamos o fogo em temperatura média e deixamos cozinhar por 30 minutos aproximadamente. Ou até que todos os legumes estejam bem cozidos. Depois dos 30 minutos já está pronto o nosso atum com esses legumes al dente bem gostosos. Para finalizar vamos colocar salsinha fresca bem picadinha ao gosto que você pode substituir por coentro se preferir. Gente, e já está pronto para servir e desfrutar o nosso atum. Eu adoro esse prato porque é super fácil de fazer, econômico, rende muito e com todas essas cores fica muito apetitoso. E se você gostou dessa receita, me deixa um like, se inscreve no canal aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho para receber novas e gostosas receitas. Gente, vamos fazer já esta gostosa receita em casa. Para um almoço ou jantar leve fica boa demais. Definitivamente é um prato simples e delicioso para comer muitos legumes, uma alimentação muito saudável. E se você gostou dessa receita, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com amigos e familiares para que eles também façam essa receita em casa. E me fala nos comentários, que outras receitas vocês gostariam de assistir aqui neste canal? A gente se vê num próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!